Boa noite! Vamos falar sobre cabelos hoje? Vamos falar sobre cabelo? Você já pensou em ficar loura? Você sabe qual é o melhor tom de louro pra você? Bora falar de cabelo? Boa noite! Olá, meninas maravilhosas! Tudo bem? Quinta-feira, nosso dia de live. Entrei atrasadinha hoje, vocês me perdoam? Uma correria. Deixa eu colocar aqui o tema hoje, ó. O que eu vou colocar? Os melhores tons de cabelo? Os melhores tons de cabelo para a sua beleza, né? Porque é pra cada um. De cabelo para sua beleza. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema, gente. Porque o Insta é uma loucura. Ele muda um monte de coisa. Ó, não consigo. Ah, agora foi. Fixar. Bom, minha gente, vamos lá, então. Vamos falar sobre os melhores tons de cabelo. Deixa eu fazer uma pose para eu botar aqui de capa. Pronto, acho que tá bom. Gente, olha só. A dúvida que eu mais recebo na caixinha, no direct. Duda, qual o melhor tom de louro para inverno? Inverno escuro pode ser loiro. Inverno brilhante pode ser louro. E por que que muitas das meninas que me perguntam são da cartela de inverno? Porque geralmente as cartelas de inverno têm alto contraste. E o alto contraste pede uma orelha iluminada no máximo. Quando a gente faz mudança muito radical, a gente perde a harmonia, tá? Então, me contem aqui se alguma de vocês já pensou em fazer essa mudança no cabelo. Mudança de tom de cabelo mesmo, né? Pensando nos lourinhos. Quem já pensou em ficar ruivinha e ficou com medo de arriscar? Vocês sabem qual é o melhor tom de louro para vocês? Vocês conseguem verificar? As meninas que querem ficar morena iluminada, a gente pode pensar nesses tons aqui, ó, no castanho, no mel. E o que que a gente precisa levar em consideração na hora da gente fazer mudança no nosso cabelo? Anota aí, gente. O que que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, o contraste pessoal. Agora, lembrando que o que eu tô trazendo aqui pra vocês é um conteúdo focado em harmonia. Então, pensando em harmonia, o que que eu tenho que levar em consideração pra fazer uma mudança com um tom que funcione pra mim? Então, imagina eu, eu, Duda, loira. Deixa eu pegar aqui um louro. Deixa eu pegar aqui um tomzinho bem louro pra eu colocar aqui pra vocês verem que maravilha que vai ficar isso aqui, gente. Olha só. Imagina eu, loira. Imagina eu assim, loira. O que que vai acontecer aqui, gente? Olha só que interessante. Os meus olhos, a minha sobrancelha, eles são bem escurinhos, da família do preto, são bem marcados. E quando eu trago esse cabelo aqui, ó, no entorno do meu rosto, fazendo esse contorno, isso perde harmonia. O que que acontece? Os meus olhos e a minha sobrancelha vão ficar muito perdidos aqui no meu rosto, já que eu tô trazendo esse tom louro aqui pra minha raiz. Então, eu tô fazendo o que com o meu contraste? Eu tô fazendo uma mudança radical do meu contraste. Eu, Duda, tenho um contraste alto. E o que que é o contraste? É a diferença de claro e escuro que a gente tem na nossa beleza natural. Então, uma menina, uma beleza de alto contraste, tem que respeitar esse alto contraste. Então, o primeiro elemento, a primeira característica que a gente deve observar pra fazer mudança no cabelo é o contraste. Contraste alto, como eu falei, tem que tomar cuidado. Porque se eu coloco o louro aqui, olha só, gente, não entra na minha beleza, não tem nada a ver. Parece que eu tô de peruca. Vocês entendem isso? Parece que eu tô de peruca. Só dá pra ver olho e sobrancelha. Então, eu poderia fazer, assim, uma orelha iluminada aqui, ó. Tá vendo esse tomzinho aqui? Que não é louro, é um castanho médio. É um louro, é um louro médio esse aqui, ó. Não é nem um castanho, é um louro médio. E aí, eu faria aqui uma orelha iluminada, tá? Por quê? Porque eu não vou mexer radicalmente no meu contraste. Agora, se eu boto o lourão, minha filha, eu vou mexer radicalmente nesse contraste. E eu vou acabar com o meu contraste. Eu vou acabar com a minha harmonia, gente. Olha só quem acabou com a harmonia. Vou mostrar aqui uma foto. Olha quem acabou com a harmonia. Conhecem essa menina? Qual é o nome dela? Filha da Glória Pires? Esqueci, gente. Filha da Glória Pires, né? Ela tem esse alto contraste. Possivelmente, a cartela dela é o inverno. Isso não significa que todo mundo de alto contraste é inverno, tá? É que, geralmente, eu trouxe algumas belezas aqui pra gente tentar identificar. Então, ela tem, naturalmente, esse alto contraste. Valeu, Dani, Cleo. Valeu. Ih, duas Dunes, ó. Drica, valeu. Cleo Pires. Valeu, meninas. Cleo Pires. Eu acabo esquecendo. A Cleo Pires, ó, ela tem esse alto contraste. Possivelmente, ela é de uma cartela de inverno. Então, olha quando ela faz a mudança e coloca esse tom muito baixo. Olha como ela baixa o contraste. Então, quando ela baixa o contraste dela, ela fica muito pálida. Ela fica muito amarelada. Vocês conseguem perceber isso? Então, a gente pode, a gente pode tudo, tá, minha gente? Mas pensando em harmonia, a gente não deve fazer mudança radical no contraste, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira característica que a gente tem que observar é o contraste, tá? O que a gente vai falar depois do contraste? O subtom de pele. O temido subtom. Minhas alunas que estão aqui, que eu tô vendo aqui um monte de aluna aqui. A Renata, a Dari, a Marcinha, a Dani. Coloca aí, meninas. Hashtag Clareou. Hashtag Time Sintonize. Coloca aí pra eu ver vocês, que eu vou amar. Então, a gente sabe que é o temido subtom. O que é o subtom de pele, gente? É se você tem essa pele mais amarelada ou mais rosada, tá? Amarelado ou rosado? Como é que você vai saber essa característica de subtom, gente? Somente fazendo teste. Não tem jeito, tá? O lance das veias não funciona. O lance de, ah, o bronzeio ou não bronzeio não é assertivo. Não é que não funciona, mas não é assertivo, tá? Então, a gente precisa, sim, fazer o teste pra entender o nosso subtom de pele. Levando em consideração o subtom de pele, quem é da cartela de inverno, né? Eu, por exemplo, sou o inverno escuro. Eu tenho esse subtom neutro frio, tá? Neutro frio. Porém, então, nesse caso, eu tenho que repetir essa característica. Então, se eu faço mudança de contraste, né? Que eu falei, eu, Duda Loura, vou mudar radicalmente o meu contraste e ainda escolho uma mexinha muito dourada, muito quente, isso vai piorar a minha situação, minha gente. Porque eu não vou estar repetindo nenhuma característica minha. Vocês entendem? Vocês entendem? Eu vou estar mudando o meu contraste e eu vou estar indo em direção oposta à minha temperatura, que no meu caso é fria. Então, a primeira característica que a gente tem que levar em consideração é o contraste. A segunda característica que a gente tem que observar é o subtom de pele. E a terceira característica que a gente deve observar, pensando em harmonia, é a característica principal. E isso, gente, nem todo mundo observa, tá? Nem todo mundo observa a característica principal. No meu caso, que sou inverno escuro, a minha característica principal são cores escuras. E tá aí mais um motivo pra eu não trazer cores muito claras próximo ao meu rosto. Porque a minha característica principal é escuro. As cores que entram de forma natural na minha beleza são cores escuras. Escuras e frias. Então, se eu trago uma cor que é clara e quente, não harmoniza, não encaixa, vai me faltar harmonia. O que eu vou sentir nesse caso? Gente, importante. Ó, presta atenção aqui comigo. Não existe certo e errado. Existe o seu desejo. Só que pensando em harmonia, a gente precisa, sim, levar em consideração essas três características. Contraste, subtom de pele e característica principal. Agora, vamos ter casos que a principal característica e o subtom de pele é a mesma característica. Vou dar um exemplo pra vocês. Quem é da cartela de outono quente? Não, não vou falar de outono quente, não. Eu vou falar de verão frio. Alguém fez uma perguntinha aqui sobre verão frio. Deixa eu subir aqui. Ó, as minhas alunas maravilhosas colocando o hashtag Clareo. Médio pra alto contraste pode estar no verão frio? Médio pra alto? É por isso que a classificação do contraste é muito importante, né? Um alto contraste não entra no verão, mas um médio contraste entra. Então, será que é médio pra alto mesmo ou será que é médio? Entende? Tem que observar isso, tá? E assim, não existe regra. Tipo, ah, contraste médio, alto, não pode ir pro verão frio. Até pode, mas não é o mais comum. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala da beleza, gente, nossa beleza é única. E a gente precisa fazer esse atendimento super personalizado pra entender as características da nossa cliente, tá? Então, não é que não possa. É que geralmente, nos verões, a gente encontra belezas de médio pra baixo e contraste, tá? Mas não é uma regra fixa. Tudo tem sua exceção. Mas se a gente começa a ir sempre na exceção, pode ser que tenha alguma coisa errada. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do verão frio, tá? Quem tem a cartela de verão frio tem a... Eu sei quais são as características principais. Eu não sei qual é o contraste, tá? Se alguém chega aqui pra mim e fala assim, Duda, eu sou o verão frio. Eu não sei qual é o contraste dessa beleza. Por quê? Porque pode ser médio, pode ser baixo, pode ser médio pra baixo. Só não pode ser alto. O verão frio não é alto contraste, tá? Então, já sei que não é alto contraste. Mas eu sei qual é a característica de subtom. É frio. Por quê? O sobrenome já diz. Entende? Outra coisa. Eu sei também que a principal característica dessa beleza é a mesma que a temperatura. Por quê? Porque a principal característica é o sobrenome da cartela. E se a gente tá falando de uma beleza de verão frio, o sobrenome dessa cartela é frio. Então, aqui é exclusivamente trabalhar com tons frios. Se eu trago uns tons muito avermelhados, que geralmente são tons mais quentes, não é a melhor aposta para um verão frio. Por que não? Porque nessa beleza, pensando em harmonia, é muito interessante que a gente traga cores frias. E repetindo sempre o contraste, gente. Olha só quem fez mudança de contraste. Olha aqui quem fez mudança de contraste. Eu adoro essa mudança. Super radical. Anne Hathaway. Vocês conhecem Anne Hathaway? A beleza dela é um alto contraste, naturalmente. Pele bem clarinha. E os acessórios bem escurinhos. Então, alto contraste. Tá? Quando ela tinge o cabelo todo, uma todinho de louro, gente, o que acontece? Olha como ela fica mais pálida. Ela vai precisar de mais interferência externa. Ela vai precisar de muita maquiagem. Ela vai precisar ter uma atenção especial nos tons da cartela dela para usar aqui. Porque aqui ela já está em desarmonia. Isso aí, Dani. Hashtag clareou. Harmonia é repetição. Então, olha como os olhos dela e a sobrancelha dela ficam perdidos nessa foto. E por que eu falo que nada é certo ou errado? Isso sim depende de desejo de imagem. Porque aqui ela está transmitindo uma mensagem muito mais forte. Provavelmente ela estava fazendo um papel de uma vilã com essa imagem. Vocês concordam que a beleza aqui da direita, que ela está com o cabelo escuro, ela passa uma mensagem de mocinha, né? De mais feminilidade, mais elegância, mais sofisticação. E essa outra, aquela taloura, ela passa mais força. É uma imagem mais intimidadora. A gente mal pararia para falar com ela, para pedir para tirar uma dúvida, para pedir uma informação. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então, você precisa entender também qual é o desejo da sua cliente, qual é o seu desejo, o que você busca. Entende? Olha só o que eu sugiro para quem tem alto contraste, tá? O que eu sugiro para quem tem alto contraste? Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui. Morena iluminada. Não dá para ficar loura, gente. Não é que não dê. Mas se você quer perder a harmonia e quer passar muita maquiagem, não dá para ficar loura. Olha só. Eu, loura, perco toda a minha harmonia. Dá para a gente fazer um morena iluminada. E o morena iluminada também tem que seguir essas características, né? Respeitar o contraste. A gente precisa entender o subtom, se é quente, se é frio, para as mexinhas irem de acordo com essas características, né? Então, essas mexinhas aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Essas mexinhas aqui, ó. Elas são mais cobreadas, mais douradas. Douradas. Vê se vocês conseguem ver. E quando eu comparo com essa aqui, olha como elas são mais acinzentadas, platinadas. Ou seja, aqui, a gente tem tons frios. Então, quem vai entrar muito mais aqui, ó? Os verões, os invernos. E quem é que vai entrar aqui? As primaveras, os outonos. Por quê? Porque as belezas de inverno e de verão tem um subtom frio. Então, tons frios próximo ao rosto. As belezas de primavera e de outono tem tons quentes. Então, mexinhas quentes próximo ao rosto. Certo? Que pra mim não funciona. Claro que eu tô com um filtrinho aqui. Não vou enganar vocês. Não é mesmo? Porque se eu tirar o filtro e ainda colocar esse louro quente aqui do meu lado, vocês vão embora. Vocês não voltam nunca mais. E eu não quero isso, né? Eu não quero isso. Eu quero que vocês fiquem aqui. Porque toda quinta-feira, 20h20, a gente tem o encontro marcado. Dúvidas? Contem as dúvidas aqui pra eu responder pra vocês. Enquanto isso, deixa eu botar outra foto aqui que foi uma mudança também, gente. Olha só. O que que aconteceu aqui, gente? O que que aconteceu aqui, meu Deus? A Pocah, aquela menina que participou do Big Brother Brasil, que a cantora, olha só como ela pintou desde a raiz e ela fica com os olhos e com a sobrancelha muito perdidos no rosto dela. Eu não consigo... Parece que ela tá de peruca, gente. Real, oficial. Nem sei se era mesmo, mas eu acho que ela pintou o cabelo mesmo, né? Tem uma foto da Ivete também, eu sou apaixonada pela Ivete, né? Quem me conhece sabe, sou ator e, assim, fã número um pela Ivete. Quando a Ivete apareceu com aquele cabelo louro, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que que aconteceu com a minha Ivetinha? O quê? E aí, depois, eu fui procurar lá e era peruca. Graças a Deus. Porque aqui, a Pocah, gente, não harmoniza na beleza dela esse lourão. Ela poderia trazer, ó, da orelha pra baixo o tal do moreno iluminado que eu falei pra vocês, gente, porque aqui, olha como os olhos dela, a sobrancelha fica tudo muito perdido. Então, pra Pocah, eu indicaria super o moreno iluminado, como esse aqui também, ó. Ó, foi. Olha só, aqui, ó, o moreno iluminado com tons mais frios. Observe esse, esse moreno iluminado, como tem tons frios aqui. E aqui, nessa outra foto, tem tons quentes. Olha só, que interessante. Aqui, ó, é mais quentinho, levemente quentinho esse tom dessa morena iluminada. E a outra morena iluminada tem uns tons mais, é, geladinhos, um pouco mais frios. Tá? Então, gente, isso pensando em alto contraste, mas por que que não dá? Por que que quando vocês me mandam mensagem lá no direct, na caixinha, falam, vocês falam assim pra mim, Duda, quais são os melhores tons de loiro pra inverno profundo? Que é o inverno escuro. Gente, não dá pra ser assim, não dá pra generalizar. Nós temos várias belezas diferentes na mesma cartela, então a gente precisa identificar o contraste, identificar o subtom, entender o desejo da minha cliente. E outra coisa que é super importante, gente, super importante, respeitar a cor dos olhos. Então, olha só como os meus olhos são bem escurinhos, bem jabuticabas, ó. Vou olhar bem pra lente e vou chegar bem perto. Vocês não vão embora, não? Vocês prometem que vocês não vão embora? Coloca aqui que vocês não vão embora pra eu mostrar, pra eu chegar bem pertinho e mostrar os meus olhos que são bem escurinhos. Vocês não vão embora, né? Olha lá. Olha só, respeitar, porque a harmonia é repetição. Então, olha só quando eu chego bem pertinho. Mostrar os meus olhos pra vocês, tem que olhar bem pra câmera. Você tá vendo como eles são bem escurinhos? Eu não tenho muitas rajadas claras. Então, mais um motivo pra eu respeitar a minha característica de cores escuras. Se você já tem algumas rajadas mais clarinhas, respeite o mais claro que você tem nos seus olhos. Esse vai ser o guia pra você conseguir clarear o seu cabelo da forma mais harmônica. Tá? Não sei onde tá a cabeça desse povo pra fazer uma transformação dessa. Será possível que não tenha uma assessoria pra explicar essas mudanças radicais? Perfeito, Dari. Maravilhoso. Olha só, presta atenção comigo. Exatamente. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, essas artistas, essas celebridades, essas influenciadoras, elas fazem isso de propósito. Vocês acreditam? Mas é porque elas querem fazer, de fato, uma caracterização pra elas ficar na boca do povo, né? Da notícia. Então, pra não cair no esquecimento, elas fazem essas mudanças radicais. Então, uma cantora quando ela vai lançar um disco novo, é disco o que chama? Uma coisa de CD novo, não é CD, gente. Oh, meu Deus. Eu não sei como chama, eu sou do passado, né? Uma coleção nova de músicas, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas quando elas vão fazer um lançamento, elas fazem essas mudanças radicais, pra quê? Pra ficar ali na boca do povo, pra galera lembrar delas, sabe? Então, é isso que elas fazem, né? Tem muita gente perguntando do Ruivinho, né? Ah, outra coisa. A Anne Hathaway, né? Que fez aquela mudança super radical, aqui, ó, foi pra um personagem. Então, as celebridades fazem pra fazer personagem, fazem pra chamar atenção, cantora e celebridades, pra, né, pra ficar ali na mídia, pra não cair no esquecimento, tá? Então, é isso, né? Inverno escuro, médio contraste, qual o melhor tom? Qual o seu desejo de imagem, Rose Araújo? O que que você quer com esse louro? Você quer ficar loura ou você quer fazer uma morena iluminada? Você quer ficar loura ou você quer pensar em tons harmônicos pra você? Porque se você é inverno escuro, a sua principal característica são cores escuras. E aí, se você traz um louro igual esse aqui, Danny Hathaway, não vai harmonizar com você. Não é a melhor escolha pensando em harmonia. Você entende? E você entende que eu preciso te ver pra ver o quanto você tem de claro nos seus olhos, o quanto você tem de contraste médio? Não é fácil, gente. Aqui não é uma matemática exata. Não é 2 mais 2, aqui não é igual a 4. Não dá pra fazer essa consultoria assim sem olhar pra vocês. Porque o meu atendimento, ele é 100% personalizado. Vocês entendem isso? Não é que eu não queira responder vocês. Mas é porque precisa. E aí, a questão é, se você já sabe a sua cartela, se você sabe que você é inverno escuro, converse com a sua consultora. Porque provavelmente ela te viu ali, né? Ao vivo. Viu quais são as suas características. Ela pode te indicar. Você pode e deve tirar as dúvidas com ela. Entende? Inclusive, ó, pra quem é consultora, se tiver alguma consultora, me avisa aqui. Eu tô preparando uma aula pra vocês que vai sair nessa próxima semana, que amanhã já é sexta, né? Falando sobre esse atendimento de excelência, esse atendimento personalizado, que encanta as clientes, que a cliente por si só, de forma natural, ela indica o seu trabalho pras amigas. Ela fala tão bem do seu trabalho, ela mostra ali interesse pelo seu trabalho, que ela conversando, assim, naturalmente com outras amigas, que essas outras amigas chegam até você. Então, eu tô preparando essa aula, porque o que eu vejo é muito das meninas vindo aqui, Duda, eu descobri a minha cartela de cor, mas eu não sei, não sei identificar as cores, não sei combinar cor, não sei isso, não sei aquilo, não sabe nada. Então, a gente tem que pensar nesse conteúdo personalizado, a gente tem que ensinar as nossas clientes a colocarem essas informações da cartelinha em prática. E a questão do cabelo, tá, mesmo que a sua consultora não faça a etapa das mechinhas propriamente dita, ela pode buscar informações e referências na internet do que se encaixaria de forma harmônica pra vocês. Isso é muito importante, muito, 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 tá? Cada beleza tem suas características, isso aí, dona Anacioli. Isso aí, cada característica tem uma beleza diferente, gente. É isso, tá? Tem os olhos verdes, meus cabelos são castanhos escuros e são sobrancelha escura. Qual seria minha cartela? E sou branquinha. Alguma consultora quer falar aqui qual é a cartela da Maria, Betânia, Pinto, Mor? Alguém se arrisca a dizer qual é a cartela da Maria, Betânia, Pinto, Mor? Ela tá dizendo que os olhos são verdes, que os cabelos são castanho escuro. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que é um cabelo castanho escuro. Deixa eu mostrar pra vocês o que é um cabelo castanho escuro. Cadê as minhas mexinhas do castanho? Tirando esse aqui, tudo aqui, tudo aqui é um castanho. Tirando esses aqui, tudo aqui é castanho. Agora você me explica, qual desses castanhos? Qual desses castanhos? Então vocês entendem que não é uma matemática exata, gente? Não é matemática exata. Infelizmente. Quer dizer, eu acho que é felizmente. Porque se fosse matemática exata, ia ficar todo mundo muito igual. Sabe? Não ia ter essa diversidade tão linda. Deixa eu subir aqui pra ler algumas perguntinhas. Podem colocar aí perguntinhas. Ficou gritante esse cabelo da pouca. Sim, gente, o cabelo da pouca foi o que me trouxe mais. Ah, tem uma outra aqui que eu não botei pra vocês, ó, da Jade. A Jade também fez essa mudança. E aí no caso da Jade, falando que, complementando o que eu falei das celebridades e do comentário da Dari, que ela falou assim, cara, será que uma assessoria não orienta elas? Vocês imaginam o quanto, qual o valor assinado no contrato entre a Jade e a tintura de cabelo? Valores altíssimos, gente, que eu não consigo nem imaginar esses valores. Então ela não vai perder essa oportunidade. então ela faz também por dinheiro, né, por marketing. Foi isso que eu falei. Mas a gente que tá pensando, e eu, Dudo, o meu trabalho foca sempre na harmonia, tá? O meu trabalho foca sempre na harmonia. Lessandra, 13, 17. Sou inverno profundo, ruivo combina? Inverno escuro, né? Sua característica principal é escura. O que eu indicaria de vermelho pra você? Lembrando que geralmente os tons ruivinhos eles são mais quentinhos. E você, como tá no inverno, você tem essa pele mais fria. Então nesse caso você tem que achar um tom de vermelho neutro. Que seria, seria, ai gente, desculpa, alguma coisa que eu comi me deixou passando tão mal, passando tão mal. Vocês me valorizem que eu tô aqui com vocês porque a gente tem um compromisso, hein? Mas eu tô aqui, ó, conversando com a minha comida. Olha só, aqui, olha só que interessante, esse aqui é um ruivinho bem quente porque é super larandinha. E o laranja é a cor mais quente que a gente tem, que é a misturinha do vermelho com o amarelo. Já esse aqui do lado, olha como ele é um pouquinho mais frio, mais escuro também. Então seria um interessante para os invernos escuros, como eu, por exemplo, se eu tivesse que escolher qualquer cor pra mudar o cabelo, se eu fosse forçada a mudar o cabelo, eu talvez optaria por essa. Porque é um tom escuro, tá? Esse aqui é um 4, então é um castanho médio, mas ele tem esse violeta no fundo. É um violeta meio a caju, então ele funciona bem pros invernos, tá? Os invernos ruivinhos poderiam escolher esse. O que eu não indico para os invernos seria esses tons muito alaranjados. Esses alaranjados aqui, somente para quem tem subtom quente, isso pensando em harmonia, tá? Pensando em harmonia, minha gente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem no cabelinho de vocês, tá? Só depois não venha aqui falar com a Tia Duda que ficou insatisfeita não, tá? A Dani falando, tem que fazer uma consultoria pra descobrir sua cartela, tem várias etapas pra descobrir. Boa, Dani? Ó, já faz contato com a Dani, que a Dani já tá no esquema, uma próxima consultora de cores de muito sucesso. Percebi você um pouco abatida, consultora. Ai, tô conversando com a minha comida, gente. Duda, toma água com limão, é ótimo, você vai melhorar rápido. Ai, vou fazer isso, Rê. Vou fazer isso porque, ó, tô conversando aqui com a minha comida, gente. Mas vocês entenderam? Vai ser uma live mais rapidinha hoje. A ideia é passar esse conteúdo em relação a cabelo, que é uma perguntinha muito frequente. E na maioria das vezes eu acabo não respondendo, não trazendo a solução ali pra aquelas respostas. Isso me deixa agoniada, porque eu abro a caixinha querendo trazer soluções pra vocês. Mas quando vocês fazem essas perguntas muito específicas, não dá, gente. Não dá. Eu preciso ver vocês. Eu preciso entender qual é a cor dos seus olhos. Aí você fala, igual a nossa amiga falou assim, ah, meus olhos são verdes. Mas que tipo de verde? Vocês entendem que tem N possibilidades tonalidades de tons verde? Quando você fala que o seu cabelo é castanho, você consegue entender que existem várias tonalidades de castanho? Quando você fala que você quer ficar loura, loura não, ruiva, você entende que tem vários tons de ruivo e que a gente precisa casar e sintonizar as suas características com esses tons. Lembrem-se, harmonia é repetição. Então a primeira coisa a se fazer é converse com a sua consultora. você que já tem a cartela, converse com a sua consultora, pergunte quais são as suas características e peça pra ela inspirações e são inspirações. Não é pra você fazer igual. E é isso que acaba acontecendo, né? Quando a gente se inspira em alguma atriz, em alguma celebridade que a gente olha, né? Fez uma mudança, ficou linda, né? Sei lá, Paola Oliveira fez uma mudança lá de cabelo, ficou linda, maravilhosa. Aí você chega com a foto da Paola Oliveira no salão e fala, eu quero isso aqui que ela fez. Eu quero ficar igual esse tom dela. Só que o tom que usaram pra ela foi pensado nas características dela, minha gente. É isso que a gente tem que começar a entender. E é por isso que a coloração pessoal é um processo de autoconhecimento. Pra você entender a sua beleza, entender as cores que você tem na sua beleza natural, as cores que aproximam ao rosto harmonizam com a sua beleza e que de fato o cabelo é super importante. Porque o cabelo ele está aqui, ó, na moldura do rosto. o cabelo fica na moldura do rosto. Então, se você tem o cabelo dentro da sua cartela de cor, já é meio caminho andado. Meio caminho andado. Quando você tem cor de cabelo muito distante das suas características, você aqui tem que tomar muita atenção com maquiagem. Você vai precisar de usar muita maquiagem, vai precisar de usar os acessórios certos, as roupas na cartela certa, pra você amenizar o impacto desse tom que não é o melhor pra você. Vocês entendem isso, gente? Ficou claro? Hashtag clareou ou hashtag piorou a situação dos cabelos? Porque cabelo é algo muito, é muito delicado, é muito desafiador e não é à toa que os meus pacotes de coloração pessoal, eles são separados pra quem quer fazer somente a coloração pessoal e é um outro valor, um outro pacote pra quem também quer fazer a etapa dos tons de cabelo, porque a gente precisa ter um tempo a mais, conversar um pouco mais com a minha cliente, analisar mais a fundo ali, entender as características, as rajadas que ela tem nos olhos dela, pra ver o quanto a gente pode clarear, fazer as mexinhas próximo ao rosto, pra saber se funciona, se não funciona e não é nem só se funciona ou não funciona, mas é se tá valendo ali o gosto da nossa cliente, porque o gosto da nossa cliente é super importante, gente, entende? Então tem que treinar pra quem é consultora, pras minhas alunas, tem que treinar, tem que tentar entender, tem que pegar estudos de caso, então pega aqui as celebridades, pega aqui Cleopires, pensando que ela é um inverno escuro, pensando que ela tem essa beleza de alto contraste, tô falando que ela é inverno escuro, mas tô supondo, tá gente? O que você indicaria pra ela, entende? Tem que treinar e aos pouquinhos com a prática a gente vai chegando à perfeição. E pras meninas que querem fazer essas mudanças, pras meninas que querem fazer essas mudanças, gente, conversem com a consultora de vocês, isso é muito importante, peça sugestão, peça inspirações pra elas. Ó, as meninas subindo o hashtag Clariô, obrigada, Dani, eu achei que eu tivesse enrolado mais já a cabecinha de vocês, a Rê também falou o hashtag Clariô, a Dari, Vanusa, querida, chegou atrasada, mas chegou, minhas alunas são maravilhosas, meu time sintonize, gente, ó, aula curtinha hoje, mas toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado, chova ou faça sol, eu estarei aqui com vocês, 20 e 20, se por acaso acontecer alguma coisa, fiquem tranquilas que eu aviso nos stories, inclusive em falar em stories, gente, passem todos os dias nos stories, porque sempre tem conteúdo, sempre tem o teste das cores, eu respondo muitas dúvidas na caixinha, tragam as dúvidas de vocês na caixinha pra eu poder ajudá-las, mas se for uma dúvida muito específica, gente, não é pra, não é pra se desesperar, não é porque eu não queira te atender, é porque é muito específica, e aí eu preciso de mais detalhes, e esses outros detalhes somente fazendo uma consultoria, que afinal de contas é o meu trabalho, né, eu tô aqui justamente pra entregar conteúdo pra vocês, pra ensinar, pra ajudar, pra trazer soluções, mas em alguns casos a gente precisa fazer a consultoria personalizada. Certo, minha gente, semana que vem estamos de volta, inclusive fiquem de, fiquem de olho porque eu vou trazer a aula aí de novidade pra quem é consultora, pra quem quer melhorar, enfim, vai ter muita novidade, a gente vai se falando, e é isso, meus amores, ó, muitas mexinhas pra vocês, e quinta-feira que vem a gente se vê. Um beijo, obrigada, e até a próxima. e até a próxima.